Depois de algum impasse que levou ainda primeiro-ministro israelita a regressar a casa de urgência, já não há dúvidas, a ala-direita de Benjamin Netanyahu tem a maioria necessária para formar o próximo governo. O Likud obterá 31 lugares, aos quais se juntarão 64 dos partidos que fazem parte deste bloco que se propõe governar, com ultra-radicais e ultra-ortodoxos, num parlamento de 120 deputados. O primeiro-ministro sessante, o centrista Yair Lapid, já felicitou o vencedor e instruiu o seu gabinete a preparar uma transição ordeira. É o regresso de Netanyahu ao poder, onde já esteve durante 12 anos, tinha sido afastado no ano passado devido a acusações graves de corrupção e tem vários julgamentos em aberto.